É o life, né vida? O papo é reto pra depois falar que não é fissor Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esclachado, hein? Vai começar a putaria Manda o DJ, chai Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, sai dar tempo a fazer tiktok Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, quatro, quatro Não se acanha novinho, não se acanha Foz e pega a bolada até a gente quebrar a cama Foz e pega a bolada até a gente quebrar a cama Foz e pega a bolada até a gente quebrar a cama Foz e pega a bolada até a gente quebrar a cama Até a gente quebrar a cama Fode quieta, fode quieta, fode quieta, fode quieta Tô de mão de vacas e eu tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tchereca Pode quieta, mete quieta Para de palhaçada, brota lá em casa Não é isso que tu queria, agora fica de graça Pode parar, não tá? Vem, mostra que tu é braba Vai dando uma sentada, rebola e descrava De roupa eu só quero a groca e você eu quero o pelado De roupa eu só quero a groca e você eu quero o pelado De roupa eu só quero a groca e você eu quero o pelado Vem, mostra que tu é braba Vai dando uma sentada, rebola e descrava Rebola e descrava Sarra do pentão Sarra do pentão Sarra do pentão Fica de quatro com a mão no chão 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 É o ar, você me derrita O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Fica de quatro com a mão no chão Legenda Adriana Zanotto